A obra de hoje é uma casa. A gente tá fazendo uma reforma completa por aqui e a casa é bem grande. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou focar nos banheiros. Aqui é o primeiro andar da casa e a gente vai fazer um belo retrofit. Depois, se vocês quiserem, vocês me cobram, tá? Como que vai ficar essa sala da lareira. A suíte casal eu já mostro. O que mais vai mudar é aqui. É onde os filhos vão dormir. Hoje, a gente tem dois quartos, um de cada lado, com um banheiro no meio. O que a gente vai fazer? Dividir esse banheiro e aumentar um pouquinho pra cada lado. A gente vai transformar em duas suítes. Era muito comum, né? Antigamente, uma casa ter muitos quartos e poucos banheiros. Suítes, como a gente vê hoje em dia, era uma coisa mais rara. Suíte era coisa dos pais, né? A casa que eu morei com meus pais, pelo menos, era assim. A vida toda, eu dividi um banheiro no corredor com todas as minhas irmãs. Somos em quatro mulheres lá em casa. Era bem caótico, mas era divertido também. Tá vendo essa parede aqui, olha? A gente vai tirar. Aqui atrás tem um armário embutido. Mas sabe essas construções antigas que construíram, olha só, uma parede, literalmente, pra embutir a marcenaria. E a gente acaba perdendo muito espaço aqui dentro desse quarto. Ficou como se fosse um corredorzinho aqui na frente do armário, tá vendo? E aquela janela aqui, ó. Deixa eu fechar essa porta. Essa janela aqui do final desse corredorzinho é que vai servir pro novo banheiro. E a parede nova vai ficar bem aqui. Aqui a gente vai continuar tendo um armário, mas com abertura pra esse lado. Esse espaço de circulação que era meio perdido, ele vai ficar aqui, entre o armário e a cama. Com isso a gente vai ganhar todo esse espaço novo aqui, ó, pro banheiro. E do outro lado é a mesma coisa. Olha só, os quartos são espelhados, tá vendo? A janelinha ali também, essa parede vem pra cá. E esse armário, a abertura fica pra esse lado. Eu já fiz vídeo aqui no canal contando como se faz um novo banheiro, né? Como que a gente constrói um banheiro novo numa casa ou num apartamento. Apartamento é possível também, mas tem suas limitações, né? Muitas. Inclusive, os vizinhos de baixo, do lado. Numa casa, a gente tem a grande vantagem de não precisar sair conversando com o vizinho pra quebrar o forro do andar de baixo. A gente pode aproveitar o contrapiso, que nesse caso era enorme. Essa é uma casa antiga, então a gente tinha aquele contrapiso maravilhoso, sabe? Que a gente conseguiu andar com toda a rede de hidráulica nova pelo piso. Claro que a gente precisou adaptar também algumas entradas de coluna que desciam do telhado pra criar os novos banheiros, né? Porque não é que a gente criou um novo banheiro do lado. Na verdade, a gente criou dois novos banheiros a partir de um antigo. Olha só, todas as paredes já foram demolidas. E agora a gente tá começando a marcar as novas paredes que vão ser construídas. Antes, a gente tinha um banheiro só, bem aqui no meio. Agora a gente vai ter dois. Um de cada lado aqui, eles vão ser espelhados. E a parede que vai dividir vai ficar bem aqui no meio. A gente vai construir, então, três paredes novas. Aquela, essa aqui no meio e uma outra bem ali na ponta. Lembra que tinha um armário também aqui, olha? Esse armário, ele ficava bem aqui, com essa janelinha lá no canto. Ele saiu pra gente conseguir ganhar, então, olha, esse banheiro dentro do quarto. A gente ganhou, na verdade, duas suítes. Lembra aquela parede que a gente ia construir bem aqui no meio? Tá pronta. Agora a gente já tem dois banheiros, olha só. O primeiro, que a gente construiu essa parede aqui também, ficou desse lado. E o segundo, aqui, desse outro lado. Agora a gente tem, olha, duas suítes, tá vendo? Antes eram dois quartos com banheiro no meio. Dá pra ver bem aqui no piso, ó, a marcação. Que era metade do único banheiro que tinha. Olha como ele ficou amplo, gente. Olha que sonho. Então, aqui vai ficar a bancada. A gente já tá fazendo, olha, a hidráulica elétrica também. Pra entrar com o revestimento que já tá aí esperando. Ah, esse dente que a gente tem aqui, a gente vai aproveitar pra colocar um banco dentro do box. E olha as janelas. A gente subiu, tá vendo? Um pouquinho mais. Lembra que tinha um janelão aqui? Pra ter um pouco mais de privacidade pra quem estiver tomando banho aqui no box. Quem é inscrito aqui no canal um tempinho já tá cansado de ouvir que os acabamentos são instalados só depois da infraestrutura pronta. O que que isso quer dizer? Termina toda a hidráulica elétrica pra depois começar a instalar os revestimentos, louças, metais. Imagina, colocar revestimento enquanto ainda tá passando conduíte. Não, não faça isso. Você vai se arrepender. Pode danificar, inclusive, os revestimentos. Não falei qual que é esse ainda, né? Já vou falar. Esse aqui é o Bianco Covelano, da Porto Belo. 90 por 90. E esse tem o acabamento fosco, tá vendo? Natural, que a gente chama. Sem brilho. O do piso, daqui a pouco eu mostro. Bom, quem não for inscrito, então, ainda no canal, aproveita e já se inscreve. Olha o banheiro pronto. Vocês vão falar que não tá pronto, né? Mas tá praticamente pronto. Olha, todo o revestimento instalado. Forro. Já temos os furos aqui, ó, das luminárias. A bancada tá no lugar. Só falta entrar na marcenaria e instalar, de fato, os acabamentos, né? Os metais, louças e luminárias. Queria mostrar detalhe dos ralos que a gente fez aqui. A gente fez dois modelos diferentes. Ó, pera, deixa eu mostrar. Porque é engraçado isso, né? As pessoas confundem um pouco. Olha, esse daqui a gente vai usar do lado de fora. Que é pro ralo ficar bem oculto mesmo. Você tem essa base e aqui em cima, você coloca um pedacinho de porcelanato. O mesmo revestimento do piso. Então, ele encaixa aqui. Eu não vou encaixar totalmente, tá? Pra ficar fácil de eu tirar pra vocês aqui, ó. E o pedacinho de porcelanato aqui em cima. Este daqui vai ficar dentro do box. Esse daqui, ele não vai com porcelanato em cima. A tampa dele é de inox, tá vendo? Ele encaixa aqui, olha. E vai ficar uma tampinha de ralo em inox. No final das contas, ele vai ficar quase oculto também, né? Porque é quase da cor do piso, tá vendo? Só pra ficar bem claro. Os ralos ocultos, eles entram lá na fase da infraestrutura também, tá bom? Você precisa embutir ele ali no contrapiso. Essa abinha aqui, tá vendo? Essa lateral, ela precisa ficar nivelada com o contrapiso. O revestimento, ele é assentado aqui em cima, tá vendo? Desse jeito aqui, olha. Tá vendo? O revestimento, ele fica aqui por cima dessa abinha. E o acabamento, onde entra o tal do ralo oculto, é aqui em cima. Olha só. Nesse suporte aqui de inox, aonde você vai cortar uma pecinha, exatamente no tamanho desse suporte, em porcelanato também, pra encaixar aqui. E essa frestinha que fica aberta, é exatamente por onde a água cai. Olha aqui. A hora que você colocar o seu porcelanato aqui em cima, com a argamassa, ele vai ficar 100% nivelado com a tampa do ralo. Ai, tá, Paty, mas o meu pedreiro não consegue cortar assim, tão bonitinho. O ralo oculto, no final das contas, nem vai ficar tão oculto assim, né? Porque vai ficar cheio de rebarba. Olha só. Essa tampinha em inox é exatamente pra quem não quer fazer aquele recorte no porcelanato. Tem a mesma frestinha aqui do lado, tá vendo? Por onde a água entra. E fica essa tampinha mais clean, né? Quase que oculta, dependendo da cor do piso. Mas tem de várias cores, na verdade, tá? Não é só no inox. Agora, esse banquinho que a gente fez aqui, olha, deixa eu mostrar. É um banquinho de quartzo, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui embaixo pra vocês, olha. A gente apoiou aqui na lateral, tá vendo? Você pode colocar uma grapa se quiser, tá bom? Uma grapa como a grapa da bancada, sabe? Que a gente faz. Cadê? Aqui. Só porque eu queria mostrar uma grapa aqui, ó. Desse lado eu tenho, ó. Isso aqui é uma grapa, tá vendo? Você pode colocar uma grapa no banquinho também, tá bom? Se você quiser. E aí a gente fez o nicho aqui, nesse nicho dentro do box. Pra aproveitar bem esses recortes que a gente já tinha por aqui. E ficamos com duas janelas dentro do box. Vai ficar um super box aqui, olha. Enorme. Quando o box é grande, é bom ter um banquinho assim, né? Eu adoro. Repara que a gente colocou o banquinho, ó, que tá bem aqui, abaixo do nicho. Na parede, onde tem, ó, tá vendo aquele pontinho? É o ponto do chuveiro. Por quê? A hora que a pessoa estiver tomando banho por aqui, de chuveiro, ela pode pegar aquele chuveirinho manual, sabe? A ducha. E sentar por aqui, ó. Pra continuar o banho. Sei lá, gente. Às vezes tá com alguma fraqueza, quebrou o pé. Quer sentar? Pronto. Tem um banquinho dentro do box. Acho uma delícia isso. E esse é o banheiro espelhado. Ficou idêntico. Vocês estão vendo? Ah, eu queria mostrar um pedacinho aqui dessa cuba. Tô com dó. Tô tudo tão protegido. Mas, ó, ficou uma cuba de louça, tá vendo? Embutida aqui na bancada de quartzo cinza. Deixa eu proteger de volta. Gente, esse plastiquinho é tão bom. Eu já mostrei outro dia em outra obra. É da Salva Piso também. É muito bom. É muito prático. E a gente fez, então, nesse quartzo cinza, porque a gente tem esses veios, olha, acinzentados aqui no revestimento. E o piso, já tinha mostrado. Deixa eu mostrar. Deixa eu levantar. Ó, ficou no cinza também. Olha que maravilhoso este piso. Ah, sabe que esse pontinho de elétrica perdido por aqui é do aquecedor elétrico? Aquele toalheiro que deixa a toalha bem quentinha, sabe? Precisa de um ponto de energia. É esse daqui. É um acessório de luxo, né? Sem dúvida. Transforma aquele banheiro quatro estrelas num banheiro cinco estrelas, plus, master, suíte presidencial. Precisa saber o modelo direitinho desse toalheiro elétrico antes. Porque você precisa colocar no projeto a posição da tomada. Algumas vezes eles têm ligação direta também. Então, você precisa colocar aquele ponto no lugar certo pra não ficar um bando de fio correndo atrás do toalheiro. Ou esquece, vai ficar péssimo. Olha no manual do equipamento, a posição correta e coloca no projeto. E assim, na obra, vai correr tudo bem. Bom, de casa é isso, né? Que a gente pode sair abrindo janela, assim, onde a gente quiser. Imagina, num prédio. Só em sonho, né? Que a gente pode criar uma nova janela. Ah, a gente reformou o banheiro do casal também. A gente mudou bem o layout que tinha no antigo banheiro. Vamos lá, já vou mostrar. Saindo aqui do corte dos meninos, a gente tem ali, olha, a suíte do casal. Acabei não comentando. Esse piso lindo aqui, ó, madeira maciça. A gente vai manter, tá? A gente só vai restaurar ele. Aqui na suíte do casal, esse closet vai sofrer uma bela transformação. Um retrofit dos armários. Aqui na suíte do casal, também teremos novidades. Mas eu queria mostrar o banheiro hoje. Que é o que mais vai ter alteração. Tanto de acabamentos, revestimentos, marcenaria, quanto layout. Olha o tamanho desse banheiro, gente. É muito gigantesco. Só que ele é mal aproveitado. Olha o tamanho do box. É um box de canto, tá vendo? Não tem sentido um banheiro desse tamanho, com um box tão pequenininho. E essa banheira aqui, ó, não vai mais existir. Tanta gente querendo uma banheirinha, né? Num banheiro pequenininho. E essa cliente, com um banheiro enorme, pediu pra gente tirar a banheira. Mas isso que é legal na arquitetura, né? No final das contas, é que a gente faz projetos pensados pra cada pessoa. Seguindo os desejos e as necessidades de cada um. Nesse banheiro, daria pra gente colocar duas banheiras. Se eles quisessem. Mas no final das contas, eles pediram um box bem grande. E uma bancada gigantesca. A gente vai fazer agora um box enorme aqui no lugar dessa banheira. Essa bancada vai ganhar dois lavatórios. E a bacia, a gente vai colocar por aqui, pra ficar mais confortável. O bidê não vai mais existir. O tamanho desse banheiro, gente? É muito gigantesco. Eu viveria fácil aqui dentro desse banheiro. Aqui no banheiro do casal, gente, olha essa vista desse banheiro. Que maravilhosa essa janela. E bem aqui, ó, a gente vai ter dois espelhos com toda essa luz natural. Maravilhosa, né? O tamanho dessa bancada. E ali, então, ficou o box. E aqui no cantinho, olha, a gente tem um ralo oculto também. Até tirei a tampinha, ó, pra mostrar pra vocês. Essa daqui também é um acabamento inox, tá vendo? Ó, vai ficar bem assim, ó, niveladinha com o piso. Assim como o modelo square, aquele quadradinho. Esse daqui, olha, que é o linear, ele também vem com essa abinha pra você colocar o porcelanato aqui em cima. Tá vendo? E a hora que você coloca a argamassa aqui em cima com o porcelanato, eles vão ficar, olha, niveladinhos. Tá vendo? 100% nivelado. Esse acabamento aqui é o black. Lindo, né? O grupo se chama grupo ralo linear. Mas nem todos são lineares. A gente tem os quadradinhos também. É tão bom quando a gente vê, assim, o contramarco na obra, sabe? Da janela. Sabe que tá perto do fim. Quando a gente manda fazer portas e janelas sob medida, a gente geralmente pede pra eles entregarem o contramarco antes, pra gente conseguir liberar os acabamentos ao redor. Pintura, revestimento. E assim, quando a janela chega, já tá quase tudo pronto. É só instalar e acabou. Vocês sabem o que é contramarco? Eu fui falando, né, e nem expliquei. A gente podia fazer um vídeo sobre isso. Quem quiser já me pede, tá bom? Portas, janelas, contramarcos. Vai ser bom. Vocês repararam que a gente fez base aqui embaixo dessa bancada? A marcenaria vai apoiar nessa base aqui no banheiro. Não é muito comum. A gente não costuma fazer sempre base nos banheiros. Mas aqui a cliente falou, não, imagina ficar limpando embaixo de todo esse armário aqui, enorme. Não, nem pensar. Então, a gente construiu essa base e olha, aqui no banheiro de casal, deixa eu tirar essa escada, a gente também tem um banquinho. Pera, deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Igual a gente fez o banquinho no box dos meninos, olha, aqui a gente também fez um banquinho de canto, tá vendo? Aquela situação que você vai lavar o pé, sabe? Você apoia aqui no banquinho, ó, e lava o pé. Ó, aqui no banheiro dos meninos a gente também fez a base, não tinha mostrado, né? Ela tá 10 centímetros recuada aqui da bancada, tá? E aqui vai entrar, então, agora o gabinete e um armário aqui no alto também. Quer uma dica boa pra economizar? Escolhe o mesmo revestimento pra todos os banheiros. Esse aqui é o banheiro do casal, a gente usou o mesmo Bianco Covelano que usamos nos banheiros dos meninos, dos dois filhos. O piso também é o mesmo. Com isso, a perda acaba sendo bem menor, se economiza bastante. Prometo que eu volto com os banheiros prontos, tá bom? Assim eu aproveito e mostro o resto da casa, a cozinha, a cozinha... Uma transformação absurda, acho que vocês vão gostar. Me fala se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal. Um beijo, valeu, tchau!